Música É a refeição do dia, agora são 3 horas da tarde e eu estou comendo 2 ovos e de recheio aqui tem 1 presunto e 1 mussarela E o meu leite de sempre, não tem como ser diferente né gente Eu fiz 15 horas de jejum Bom gente, estamos aqui no shopping e eu vou pedir alguma coisa Provavelmente vai ser um lanche não, vou pegar comida Agora já são 6h39 e provavelmente vai ser minha janta Eu estou aqui com a Mica e com o Lincoln, ele foi pegar o lanche para ela E eu vou pegar aqui no coração mineiro, eu acho, ainda estou vendo direitinho Mas é para vocês verem que tem opções aqui no shopping, qualquer lugar que você sai low carb Porque você não precisa ficar sem comer Esse é meu pratinho super pequeno, olha Eu peguei salmão, essa carne que eu não sei qual que é Peguei vários legumes, várias saladas E esse prato aqui deu 17,90 Passou um bom tempo depois que eu comi e agora eu resolvi tomar um café aqui Um cafezinho com adoçante Oi pessoal, tudo bem? Bom, minha primeira refeição do dia, agora são 2h30 da tarde Eu meio que fiz um jejum e eu estou comendo aqui um ovo Com uma fatia de mussarela no meio E o meu café, quase 6h da tarde E eu estou bebendo um pouquinho assim de café puro Agora eu estou jantando E agora são 18h56, quase 7h da noite Eu fiz frango assim, olha Coxa e sobrecoxa de frango Alguns vegetais na manteiga Que é aquele pronto que eu sempre mostro que eu compro para vocês E uma salada de escarola Eu piquei ela assim porque dá a sensação de que ela não fica tão amarga, né Embora eu gosto muito de coisas amargas Eu temperei com azeite, sal e cebola E é isso, esse é o meu jantar Já se passaram mais de 20 minutos da minha e do meu jantar E aí eu peguei um pouquinho assim de café Agora são 11h27 da noite E me bateu aquela fome E aí, para acompanhar, porque eu não gosto de comer nada seco Eu fiz café assim, olha, com creme de leite Eu estou fazendo o meu ovo Aqui eu coloquei dois ovos inteiros, né E eu bato assim, tudo junto E aí, com relação à tapioca que eu falo para vocês Que eu como de vez em quando, na parte da manhã Eu vou mostrar aqui a quantidade que eu utilizo Ó, gente Essa é a quantidade que eu coloco no ovo É uma colher de sopa Não é uma colher de sopa cheia, avantajada Eu coloco só essa quantidade aqui mesmo E ela já dá um sabor totalmente diferenciado De quando eu faço somente o ovo A quantidade que eu como Não ultrapassa a minha cota de carboidratos diárias Eu que já fiz o teste Faço isso há muito tempo Isso não atrapalha o meu emagrecimento Mas isso depende muito da cota de carboidrato Que você tem que ingerir por dia, entendeu E assim ficou Eu coloquei uma fatia de mussarela Aqui dentro E o meu leitinho Faz um tempinho que eu comprei Essa semente de linhaça E a minha intenção Era fazer farinha De semente de linhaça, né No caso Então eu pesquisei na internet Eu já fiz isso uma vez Faz muito tempo E a gente tem que jogar, né No liquidificador Parece que quando a gente bate Pra poder manter, né As propriedades do alimento Manter as vitaminas e tudo mais Os nutrientes A gente tem que consumir até dois dias Então eu guardei aqui uma quantidade Nesse pote E eu vou bater somente a quantidade Que eu acho que eu vou usar hoje Até amanhã, não sei Tem várias receitas na internet Que se você procurar Você encontra receitas de bolos Pães Dá pra você fazer Tipo Alguma berinjela Empanada E dá pra usar essa farinha E ela é permitida na low carb Porque a quantidade de carboidrato Dela é bem pouca Então é uma dica aí pra vocês Porque vocês sabem Que as farinhas Que geralmente são permitidas Na low carb São muito caras Como a de amêndoas Por exemplo Que é uma das melhores E aí Você comprando assim Olha Sai até mais barato Do que você comprar A farinha de linhaça Parece que dessa vez A textura ficou melhor Do que da outra Sabe Não ficou borrachudo Olha Aqui ó Tá vendo Agora resta saber Se é gostoso né Eu fui E esquentei um café também A amiga também Tá tomando café Só que ela tá comendo Uma coisa que não tem Nada a ver com o low carb Ficou mais gostoso Do que da outra vez Sabe Ó Assim ó Porque ficou bem macio Eu usei Uma colher de sopa De farinha de linhaça Duas colheres de sopa De coco ralado Uma colher de sopa De cacau em pó Um quarto De água De copo americano Assim Eu não medi muito bem Eu coloquei Bem pouquinho assim Ó De água 25 30 gotas De adoçante Um ovo Tá Esqueciando o principal E meia colher de chá De fermento Gente Fermento químico Fermento que você tiver em casa Como que ele ficou fofinho Olha Agora são 8h14 E olha como meu prato Do jantar Está lindo Aqui Tem Carne cozida Eu peguei Fiz carne cozida Com batata e cenoura Eu peguei a cenoura E a carne Eu fiz Uma omelete Nessa omelete Eu coloquei Couve, tomate Cebola Cebolinha Enfim Fiz uma mistureba Salada De couve Com repolho Tomate Cebola E aquele mix De legumes Eu fiz ele Com um pouco Que sobrou De ontem Que tem Brócolis Cenoura Enfim Essas coisas Pimentão Então agora Bora comer Esse pratão De comida Low carb De comida D T Defense Antetora Tati 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 vocês viram eu preparando aqui tem dois ovos e eu coloquei uma fatia de mussarela de recheio fica uma delícia gente, vocês tem que testar e o meu leite esse é o meu jantar agora já são 8h35 e eu esqueci de mostrar pra vocês mas quando era mais ou menos umas 6h e pouco eu comi uma fatia de mussarela e uma fatia de presunto com bem pouquinho café porque eu estava com fome eu estava começando a fazer o jantar então eu falei é melhor lambiscar alguma coisa porque eu sabia que o jantar ia demorar então esse é meu jantar aqui nós temos salada de repolho temos carne grelhada e chuchu que eu fiz com azeite está tudo uma delícia e agora eu vou jantar né minha gente porque a fome está bem grande tchau Tchau, tchau.